Música Ei, 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 todos presentes, vocês mesmo, tenho uma história para lhes contar, o caso é o seguinte Aproveitando-se da ingenuidade de uma linda donzela, um moço muito paquerador se aproxima Se aproxima, se aproxima e abusa da situação Mas, o pai da noiva chega no exato momento daquela cena romântica O que que é isso? O que que eu tô vendo, uai? Pegou vai ter casar? Já vou buscar o padre Ih, e assim aconteceu Rapidinho volta o pai da noiva com o padre O moço, de tanto nervoso, resolve aliviar com os goles de cachaça Papai, eu acho que tô grávida Hã? Ei, lasqueira de beijo perigoso que eu tenho, senhor Pegou, embuchou, vai ter casa mesmo Bora pro arta E com a espingarda do pai da noiva, apontada para o seu fiofó, o moço não ousou desobedecer Pois bem Hoje, vim aqui no Arraiar pra moda casar esse par de moços Que pretende formar uma família nova no Arraiar, onde vocês tudo moram O noivo, que é filho do fazendeiro Mané Pistola, mas a sua mulher comadre Agostinha Se chama Inhozinho Manduca Pinduca E a noiva, que é fia do comendador Chico Chicote, mas sua mulher comadre Nicota Se chama Chicabrotoeja Todos estão presentes Pois bem Pra vocês não fazer fofoca depois, seus bandos fofoqueiros Peço a todos aqui presentes Que se souberem de alguma coisa Que impeça esse casório Fale agora Ou se cale Para sempre Eu quero é mijar, posso? Mije na escarça, mas você não sai daqui sem casar com minha filha Eu tenho algo pra falar Vocês não se lembram de que a noiva aí já é casada com Tibides? Papai Mas o Tibides me abandonou Sumiu Escavedense Pois aqui estou para resolver o pobrema da Chicabrotoeja Para se casar com o Inhozinho Manduca Pinduca Mas, mas, mas quem é você menino? Não está me reconhecendo, padre? Eu sou o Tibides Mas o que que você vai fazer? Dê cá os documentos do meu casamento com a Chicabrotoeja Tá aqui, uai Pronto Resolvido A partir de agora Chicabrotoeja está livre para se casar novamente Com o Inhozinho Manduca Pinduca Vamos continuar os casamentos, seu padre? Pois bem Nhozinho Manduca Pinduca Você aceita a Chicabrotoeja como a sua legítima esposa? É 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 Claro que eu aceito, uai Fazer o que, uai? Olha aí, uai Chica Bratoeja, você aceita Nhozinha Manduca Pinduca como seu legítimo esposo? E claro que eu aceito, ai! Pois bem, está declarado marido e mulher. Agora vamos para a festa que eu estou com mais, vamos ir às cartas, eita e vamos! Hoje é Dede Forró, Chiquinho! Puxa o bó, e onde se bó? Quem não se balança, quem não se sacode, quem não cai na dança hoje aqui? Hoje é dia de fria, hoje é dia de forró, tem chamego a noite inteira. Nessa brincadeira, nunca vi coisa melhor. Quem não se balança, quem não se sacode, quem não cai na dança hoje aqui? Hoje é dia de fria, hoje é dia de forró, tem chamego a noite inteira. Hoje é dia de fria, hoje é dia de fria, hoje é dia de forró, tem chamego a noite inteira. Nunca, 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 A noite inteira Nunca vi coisa melhor É pra morrer, meu fim de segura, Sashi! Vamos embora!